Eu já perdi, mas esta eu tenho certeza que eu não vou perder. Você vai perder, Esmeralda. Não vou. Esta aposta eu vou ganhar. Então vamos apostar. O que é que você quer apostar? Para nada, vamos começar por 20 contos. Apostar 20 contos, eu não. Então vamos... 50 contos. Não interessa. Então o que é que você quer apostar? Eu só tenho 5 contos. Eu não quero nem saber que aposta é. Está apostado. Vamos apostar. 5 contos. Tira os olhos, Zé. Esmeralda, pode começar a apostar. O que é que você quer apostar comigo? Eu vou começar a apostar. Banabé. O que é que você quer apostar? O que é que eu quero apostar? É que você não está aqui. Ó, ó. Esmeralda, eu estou aqui. Eu estou vendo eu aqui. Está todo mundo vendo eu aqui. Eu estou vendo eu aqui com esses dois olhos que estão aqui nos meus olhos. Banabé, você pensa, você pensa que estar aqui, mas você não está aqui, Banabé. Mas será que eu não estou aqui? Você não está aqui. Eu estou, tenho certeza. Eu aposto. Está apostado. Está apostado? 5 contos. Então eu vou começar. Está apostado aí, ô. Tira a dente aí. É eu mesmo que vou botar a mão nessa bufunfa. Quer dizer que você aposta que eu não estou aqui. Você não está aqui. Esmeralda, se você provar que eu não estou aqui, você ganha os 5 contos. Se você não provar, quem ganha é o papai. Certo. Está certo. Banabé, agora, no momento, no momento você está em Cuiabá. Em Cuiabá eu não estou agora. Então, Banabé, você... Você está em Rio Branco. Também não estou. Então você está em Belém do Pará. Também não estou. Banabé, você não está em Cuiabá, não é? Você não está em Rio Branco. Você não está em Belém do Pará. Você tem que estar em algum lugar. E você estando em outro lugar, você não está aqui. Ganhei a aposta. Peraí, peraí. Peraí. O que que foi? Você vai botando essa mão cheia de dedo. Na grana da gente. Mas eu ganhei a aposta, Banabé. Peraí, eu não entendi bem. Bom, eu não estando em Cuiabá, não estando em Rio Branco e nem em Belém do Pará. Ah, eu devo estar em um outro lugar mesmo. Certo. Eu estando em um outro lugar, eu não estou aqui. É. Então você não está aqui... Peraí. Por que que você quer pegar o dinheiro? Porque eu ganhei. A aposta, o dinheiro é meu. Você não ganhou coisa nenhuma. Quem é que apostou? Eu apostei. Mas, Banabé, você não acabou de apostar comigo, Banabé? Eu não apostei em coisa nenhuma. Como é que eu ia apostar se nem aqui eu não estava? Imagina, querendo levar vantagem. Comigo não, violão.